Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês os primeiros hardwares que chegaram pra gente começar a fazer os nossos vídeos aqui, tá? Então chegou bastante coisa, eu vou mostrar pra vocês aí, tá? São algumas dezenas já de milhares de reais em hardware que eu vou mostrar aqui, tá? E tá vindo mais um monte de coisa, tá? A previsão entre até o final desse ano e a metade do ano que vem é a gente fazer um investimento aí de 100 a 150 mil reais apenas em hardware, tá? Então tem bastante coisa que ainda está chegando, né? Mas a coisa tá ficando séria porque eu já tenho hardware suficiente pra começar a montar as primeiras bancadas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui e conversar com todo esse hardware que eu acabei recebendo. Aqui os membros do canal devem estar olhando esse vídeo, tô gravando no dia 30 do 7 de 2024. Talvez eu libere esse vídeo lá pra frente, tá? Para as pessoas que não são membros do canal, mas queria já passar um spoilerzinho porque daqui uma ou duas semanas eu já quero estar com essas bancadas prontas, já quero estar começando a fazer todos os benchmarks, então bora começar olhando aqui o que já chegou. Mas antes, o anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? Tá no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Bom, vamos dar uma olhada aqui, cara. Acabou de chegar os processadores que faltavam, tá? Então agora nós vamos ter aqui nos nossos testes o Core i3, 14100F, tá aqui, lindão, bonitão. O Core i5, tá? Que é um pouco acima dele em relação ao desempenho. E também o Core i7, 14700, tá? Então Core i3, Core i5 e Core i7, tá? Então vou ter que ser 3 processadores, tá? Eu ainda estou trabalhando nas metodologias de benchmarks, tá? Vai ter diversos e diversos jogos novos, vai ter metodologia não apenas em rasterização, mas também em com o DLSS e também em Raytrace e FSR. Então fiquem ligados, vai ter uma gama extremamente... Aqueles testes que eu fazia antes que já eram bem robustos, né? Já eram testados 10 jogos em diversos processadores, em 3 resoluções. Agora vai ficar 2 a 3 vezes mais complexo, 2 a 3 vezes mais demorado, mas 2 a 3 vezes também mais informação para vocês, tá? Então, muito obrigado aos membros do canal também que ajudam bastante aqui no nosso trabalho, tá? E deixa eu mostrar o que já chegou aqui para a gente também. Esse SSD eu já tinha mostrado para vocês, tá? É o Kingston KC3000, tá? É aqueles SSDs de 7000 de escrita, 7000 de leitura, tá? Esse SSD aqui eu vou fazer aqueles testes, né? De HD versus SSDs versus NVMe. Cara, um teste bem complexo. Esse vai ser o primeiro teste, na verdade, que eu vou fazer aqui agora nessa nova fase do canal. Vai ser HD versus... vai ser... Eu tenho HD aqui que eu também comprei, ó. Comprei alguns HDs SATA, tá? Comprei esses HDs super antigos que eu vou usar no meu novo Storage que eu estou montando, tá? Um Storage aí de 30TB, tá? Um Storage aí de 30TB em RAID 5, tá? Esse aqui é um dos HDs que eu vou testar. Então vai ser HD, eu quero colocar aqueles SSDs SATA. Depois eu quero colocar aquele meu PC Express 1.2TB da Intel, tá? E aí eu vou testar contra esses aqui, esses da ADATA aqui de 2TB. Que eu precisava de dois desses aqui para fazer aqui, para colocar nas bancadas. Então peguei dois desses aqui. Não lembro quanto que eu paguei esses aqui. Acho que foi 800 pila ou 799, uma coisa assim. Esse aqui, então, de 7000 de escrita, 7000 de leitura. E os outros não estão aqui, porque já são hardwares velhos, né? O que que chegou mais aqui também? Chegou os nossos CPUs Coolers, tá? Chegou os CPUs Coolers aqui. O que marca que é esse aqui? O que marca que é esse aqui? Nem sei, é CPU Cooler AK620. Ah, é da Deepcool. Tá escrito Deepcool bem grandão aqui em cima, mas eu sou cego, desculpem, tá? Então, AK620, eu olhei vídeos do hardware unboxing. Falaram que tem um custo-benefício bem interessante, tá? Então, eu já peguei dois desses aqui. Eu peguei dois desses aqui, tá? Então, agora nós temos dois desses aqui. Um tá com plástico, o outro tá sem já. E também tá vindo Noctua, tá vindo outros CPUs Coolers, tá vindo Cougar Forza, tá vindo diversos outros CPUs Coolers, porque, apesar de que eu não quero focar em CPUs Coolers, ainda é algo que eu ainda acho muito legal. Principalmente CPUs Coolers AR, eu acho ainda muito legais de fazer teste. Quero fazer testes em alguns deles, nada de testes extremamente complexos, mas testes realistas, tá? É isso que é a minha meta, tá? Chegou o kit de memória que eu vou fazer, botar nos testes, eu tentei achar a mais barata de todas, DDR5, e foi essa aqui da HyperX, da Kingston Fury, né? Eu nunca sei se é a HyperX Fury, Kingston Fury, parece que virou tudo uma coisa só e parece que perdeu um pouco o sentido a tal da HyperX, né? Agora tudo é Kingston de novo, né? Então é só a HyperX Fury, dois pentes de 16GB, DDR5 5600, tá? Comprei essas 5600, porque 5600 é o padrão recomendado pela Intel pra fazer teste nesses processadores de 14ª geração deles aqui, tá? Mas eu também tenho um kit DDR5 já, 32GB também, 6000MHz, tá? O que mais que chegou? Chegou algumas coisas aqui bem interessantes. Eu já tinha mostrado pra vocês a fonte, tá? Uma das fontes que eu peguei é essa Polar aqui, 1200, tá? É uma fonte com 10 anos de garantia, é uma fonte bem legal, tá? E eu acho que eu vou comprar mais uma, tá? Eu acho que eu vou comprar mais uma dessas. Eu já usei a fonte Polar anterior, né? A Polar 1200 anterior, 100 CX2. Eu gostei bastante, é uma fonte bem durável. Eu acho que eu vou ter, nas minhas 4, 5 bancadas que eu vou ter agora, vai ser duas fontes polares iguais a essa. E as outras eu vou aguardar sugestões de vocês aí. Se vocês querem que eu pegue uma fonte da Corsair, se eu quero uma, se pegue uma fonte da Cooler Master, cara, deixem nos comentários aqui dicas. André, comprei uma fonte dessa, comprei uma fonte daquela. Só que precisa ser de pelo menos 1200 watts, porque eu tenho que estar preparado pra RTX 5090, que segundo os rumores ela vai gastar um pouquinho mais de energia do que a 4090. E a 4090, dependendo da versão dela, já fica ali entre 1000 e 1050 de uso. Então eu já vou pegar 1200 pra estar longe de qualquer tipo de problema futuro, tá? Então, eu acho que era isso aqui. E agora nós temos mais coisas que chegaram, tá? Coisas extremamente importantes, que são as placas-mães, tá? Peguei aqui a ASRock Z790PG Lightning, tá? Essa aqui é a DDR5, tá? Onde... Isso aqui agora é a parte interessante, tá? Por quê? Porque esse kit aqui, ó, por exemplo, essa placa-mãe aqui com o processador da Intel e com o kit de memória DDR5 vai ser um teste, tá? Mas, olha só que interessante. Eu não peguei apenas essa placa-mãe linda e maravilhosa. Tá até lacrada, ainda nem abri ainda, tá? Mas eu também peguei a versão dela, tá? Que por algum motivo parece que a caixa é um pouco mais pesada ou eu tô mais fraco já de segurar a outra. Eu também peguei a DDR4. Essa aqui é a versão DDR4. Z790PG Lightning D4, né? Que seria a melhor de todas. E aqui a Z790, a DDR5, tá? Então teremos testes aqui. Aqui vão ser montadas duas bancadas. Por que eu achei interessante fazer isso, tá? Por que eu achei interessante pegar duas placas-mães pra testar aqui os processadores da Intel pra testar com DDR4 e DDR5, tá? Porque, cara, agora na 15ª geração da Intel os novos processadores da Intel eles vão vir única e exclusivamente com DDR5. Eu acho que vai ser uma informação muito interessante nesse momento a gente saber até onde vai valer a DDR4 ou quando que vai valer a pena a DDR5. E, cara, vai ser uma das perguntas que eu vou responder em todas as lives, em todos os testes que eu vou fazer aqui no canal. Vai ser André, DDR4 ou DDR5? Vale migrar? Não vale. Eu vou ter essa resposta pra vocês e a gente vai ver se a DDR5 agora já que os Ryzen 7000 e 9000 vão usar somente DDR5 e os Intel de 15ª vão usar apenas DDR5 a gente vai poder saber se a gente tá sendo roubado ou se vai ter algum tipo de sentido a gente migrar para DDR5 ou não, né? E eu tenho certeza que DDR5, sim, vai valer muito a pena. Eu, quando eu comprei lá atrás o meu primeiro kit de DDR5, tá, pessoal? Com o meu Intel de 12ª geração, tá? Era 4.800 MHz e eu paguei 2.500 reais um kit de 2x16, tá? Eu paguei 2.500 reais. Agora já caiu 60%, 70% o valor das memórias mas ainda os kits DDR5 ainda estão bem mais caros do que os kits de DDR4 infelizmente, tá cerca ali do dobro do valor, tá? Galera, tem diversas outras coisas vindo ainda que não foram entregues, tá? Tem algumas coisas algumas entregas aqui no Rio Grande do Sul que estão ainda bem limitadas, né? Esses produtos mesmo falavam que ia entregar só daqui 15 dias aqui em casa e acabou entregando entregou bem antes, tá? Então, mas agora eu já posso começar a montar as bancadas começar a instalar os jogos começar a instalar os sistemas testar aqui os softwares proprietários que eu vou acabar testando ver quais os jogos que eu vou testar, né? Eu ainda não setei tudo isso mas alguns jogos aqui que certamente vão entrar na nossa rotina de benchmarks deixa eu até puxar aqui pro lado tá? Mas a princípio vai entrar nos nossos benchmarks o Horizon Forbidden West, tá? É must have, né? No caso de jogos novos, né? O Horizon Forbidden West o Hatchet & Clank e provavelmente o Ghost of Tsushima, tá? Eu acho que esses três jogos vão ser jogos bem interessantes da gente botar na nossa rotina de benchmarks nova, tá? Mas eu faço um vídeo específico falando os jogos mostrando as rotinas mostrando as metodologias eu vou fazer testes agora muito com o GPU Busy né? Que é o MS Afterburner da Intel né? Que ele guarda os logs ali e tudo mais mas vamos ver, tá? Tem um site novo do papahardware.com do papahardware.net também que já está em desenvolvimento há bastante tempo já fiz vídeo mostrando ele aqui no canal então vai ter bastante trabalho pra gente agora aqui nessas próximas semanas, tá? Então tipo, galera tá chegando bastante hardware isso graças ao nosso investidor aqui no canal conseguimos achar um investidor aqui né? E tá... eu só aponto as coisas e a gente vai comprando e eu não preciso não preciso ficar ó meu Deus compra isso aqui porque a gente precisa porque não sei o que não precisa ficar chorando muito falar ó preciso comprar isso preciso comprar aquilo beleza vamos fazer compra lá faz ele acredita no meu trabalho acredita muito no meu trabalho e ele tá colocando uma quantidade de dinheiro absurda nesse projeto tá? Então inicialmente nós já gastamos aqui algumas dezenas de milhares de reais aqui somente em hardware sem falar as coisas que estão acontecendo por trás que vocês não fazem ainda nem ideia que tá chegando aí tá? Então galera tô muito feliz aqui agora nós temos isso aqui André hoje é dia 30 do 7 quando que vai começar os testes quando que a gente vai começar a já ver alguma coisa galera pelo menos duas semanas tá? Pelo menos lá na segunda ou terceira semana do mês 8 eu devo começar a trabalhar com alguma coisa até porque eu quero deixar todas as bancadas funcionando instalar todos os jogos já fazer alguns testes preliminares em cada uma delas né? pra depois me atirar aqui de 8 a 10 horas por dia fazendo benchmarks e provavelmente boa parte desses testes ainda vai ser feito live stream aqui no canal tá? Então vamos lá pessoal tô tô até um pouco sem fôlego aqui de tanto ficar falando já tô falando há 11 minutos com vocês tá? Mas galera tô extremamente feliz com tudo que tá acontecendo agora e agora estamos com a faca e o queijo na mão vamos botar pra trabalhar logo tá vindo as 40 a 90 40 a 80 logo tá vindo aí as placas de vídeo RX 7900 XTX acho que é na verdade é C900 XT na verdade mas tá vindo coisas aí que estão chegando muito em breve e iremos fazer muitos e muitos e muitos benchmarks pra vocês aí muito obrigado considere você que está olhando esse vídeo no futuro considere virar membro aqui também pra ajudar esse nosso trabalho um grande abraço eu vou indo nessa valeu e até mais e aí e aí Obrigado.